A saída de pista na 174 foi registrada na altura do KM 252, aqui próximo a Adrianópolis. Uma curva onde vários outros acidentes já foram registrados. Mas, felizmente, no acidente desta tarde, apenas danos materiais e ocupantes de um veículo com escoriações. Isto porque, olha só o que sobrou de parte da carenagem, parte do motor de um veículo Fremont que tinha saído de Ouro Preto, Rondônia, com destino Assalto do Céu, próximo aqui na região da Grande Cáceres. Aqui no local, o que nós apuramos junto à equipe da Polícia Rodoviária Federal é que o veículo, após bater fortemente contra aquela árvore, perder parte da carenagem, roda parte do motor. O veículo roda na pista e para naquelas condições. O motor está logo ali embaixo e a gente vai mostrar para você daqui a pouco. A gente vai se aproximar aqui desse veículo porque nele, vários ocupantes, a pancada foi muito forte e é um veículo com muita segurança. Vários airbags foram acionados no momento aí da colisão. Uma pancada muito forte, vários ocupantes. Inicialmente, nós tínhamos a informação de que seis pessoas ocupavam esse veículo, incluindo três crianças e um cadeirante. Olha só como ficou a árvore logo após a pancada. Arrancou as raízes da árvore, dado a violência do impacto, assim que o veículo sai da pista e começa a descer o barranco. E como já dissemos, você vai ver agora onde é que o motor parou. Do outro lado da pista, ou seja, o carro está do lado de cá e o motor do outro lado, num acidente de grandes proporções que por muito pouco não se transformou em uma tragédia. Em conversa com o PRF Almeida, o mesmo disse que os primeiros levantamentos apontam uma aquaplanagem. Mas o motorista não soube precisar se foi uma falha mecânica que também contribuiu para a saída de pista. Na curva ali eles perderam o controle. O motorista não tem certeza se foi a questão da chuva, se foi alguma falha mecânica. Mas ele perdeu o controle ali na chuva, rodou e bateu na árvore. Os seis foram socorridos por populares, para hospitais ali em Pontes de Lacerda, e o motorista que ficou aqui no local. Entre os passageiros havia alguma criança? Sim, haviam três crianças, filhos do motorista, a esposa dele e o sogro, que é cadeirante. Teste de quilômetro negativo? Sim, a gente acabou de fazer teste de quilômetro nele, deu negativo. E a gente só ressalta a importância aí do cinto de segurança. O veículo foi bem danificado, o motor do veículo foi parado do outro lado da pista. Ele está bem danificado. E por sorte todos usavam o cinto de segurança, o que evitou uma tragédia maior. E a gente reforça também a questão de andar com mais cautela em período de chuva.